Parada Bata Parada Bata! Parada Bata de Cительно! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se eu vencer, jogador do CSKA, não vai perder. Se eu vencer, jogador não vai perder. Se eu vencer, jogador. Espanso. Opa, eu sabe o que você está me assustando. Não me importava, mas você não está me assustando. Se eu morrer, você não está me assustando. Também, você não pode me assustar. Se calessar, por favor. Foi muito mais difícil. . . . . . . . . E aí É claro que ele está indo E aí 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 O que é bom! O que é bom! Vamos para cinco minutos. Vamos para cinco minutos. Três, dois, 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 dois. Quatro. Quatro. O que é? Nós nos vim aqui. O que é que ela está? E quando vocês começaram a trabalhar com ela, qual os seus качеos? O que eu não estava me impressionado? O que eu não estava me impressionado? Porque eu trabalhei em CSKA quase quatro anos atrás. Foi o primeiro tempo, quando eu os assumi. Então, eu posso dizer, que como eu sou, que eu sou, que eu sou, eu, quatro anos atrás. O que você conheceu? O que você conheceu? O que você conheceu? Eu me convidia a atenção. Eu, obviamente, ela viu em duas posições. E como o centro, e como o centro. E como o centro. Eu, em uma vez, eu conheciam a senção. Eu conheciam a senção. Eu conheciam a senção. E assim, ela é universal. Você ouviu sobre o carregandista? Ela é muito do sentido? É. Eu às vezes me falo. E sobre o Carreganda. Não. É claro. É claro que o Carreganda é uma equipe de comunidade. É uma equipe de comunidade. É uma equipe de comunidade. E um nome, com tradição. E eu acho que todos, em uma equipe de comunidade. 2-3 anos atrás, por trabalhar. Mas, não, 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 não. não, não, いました, então! Na escriminagem, não, não. Outro, entrando com Formatio, você pode ate em Omarion. Uma equipe 아 requestsena áreas Disclamada. O Hora do livro do E Lateriga, você disse que ownerigã pode será na evoração. Quando será o momento para esse momento? Eu não acredito, que agora em esta situação, em esta situação, nos em Evropa ждam com respostas. Nós, na verdade, existem jogadores em Rádio, que já esperaram seriosos clubes em Evropa, mas agora os dias terminam. Você поддержita o rio de desejo de sempre virar a campanha de Kastan? Mesmo de deslizamento, 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 deslizamento de deslizamento de sozinha? Ela já sabe muito sobre isso. Claro, é ela sua родa, ela já proibiu esse patriarcado. Isso não é possível. Claro que eu acho que ela sempre colocou na 100%, eu entendo que depois da сбora ela, provavelmente, vai vir com trauma, e isso não é possível. Mas eu amo a sua estração para a сбora e a amor para a terra. Ela é muito diferente pela mentalidade de outras pessoas? Ela é de Almeida, mas ela já viveu em Rússia. Ela é diferente por sua vida, ela não é relacionada com mentalidade, mas relacionada com o seu estilo de forma. Com o estilo de forma, com o olhar para a vida, com os valores. E assim, a gente tem muitas pessoas que possam lideranças, elas, por sua forma, muito diferenciam друг от друга. Eu já lembro, um exercício que você repetiu 4 vezes, pelo menos. E também? Que é um exercício? Que é um exercício? É um exercício. Um exercício em cada exercício, então o exercício terminou com um exercício. 3 estancas é 1 cor, nós fazemos 2 cor, pausa e 2 cor. Então, cada exercício você repetia 4 vezes. É a velocidade na sessão, depois de que você precisa fazer o escorado, a gente sempre está fazendo. Mas depois de выходos não é sempre fácil. Como você joga, você joga um защitador? Sim. Com o que você faz? Você conseguiu? Você conseguiu? Você conseguiu? Não, isso é correto. Eu acho que o защitador tem medo. Eles precisam dançar. Porque se o защitador não paga, eles precisam dançar. Mas o защitador não paga, eles precisam dançar. Você tem que fazer isso? Eu já já disse. Mas não tem que fazer, graças a Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? É isso? Bateco? Sim. É o deleito de cima. É o do outro lugar. Um jogo de empate. E o do outro lugar. Agora, no jogo, ele não jogou. Ele vai parar de cima do jogo. Agora, no jogo, ele pegou um jogo. Um jogo. Um jogo com ele, ele não se perdeu. A direita da direita. Agora o Bac joga no Centro de Obesquisa, e ele, provavelmente, perguntou sobre o seu convite. Eu não sei se ele perguntou sobre o seu convite ou não. Ela vai perguntar a você. Eu, claro, não perguntou. Ele é profissional, tem muitas coisas sobre o jogo. Você pode falar com ele? Você pode falar com ele? Tem um pouco de tempo, não é? Sim. Ele é muito mais jovem. Ele é muito mais jovem. Eu quero e 1, e 2. Eu gostaria de ter um bom dia. E assim eles são um futebolista. Profissional de sua vida. E agora que se trata da sua possibilidade de trabalhar no futebol. Você tem uma possibilidade? Você iria por lá apenas quando essa equipe vai lidar com a medalha? E como é interessante trabalhar no futebol? em campeonato? Não. Eu gostaria de ir lá, se eu encontrei um adecuado com o governador, para quem é importante fazer uma equipe. As questões, as questões, são mesmas, são mesmas. Então, me diz, por que você critica o governador? Você já deixou a possibilidade de trabalhar em sérios clubes. Eu falo, eu faço isso imediato, porque eu não quero mais com isso. Eu não quero mais com o governo, que me contém, quem deveria jogar. Mas você não excluiu, que no futuro você vai ver no campeonato de Kazajstana? Você sabe que, com o caso de Kazajstana, foram 3 anos atrás. Isso significa que eu sou uma experiência. Se 3 anos atrás não há resposta, provavelmente não haverá. E não haverá o governo? Não, não. Nós vamos ver o nosso entrevista, depois o governo. O governo vai ter. Ah, os seus качеços e o seu charakter, eles podem me ajudar você a melhorar a melhor trabalho em futebol? Isso como se escuta? Isso, claro, escuta. Vocês não podem me ajudar, eles me ajudam. Na verdade, eles não podem me ajudar. Eu não vou me ajudar a melhorar para o que eu falei. Porque, por exemplo, eu não me ajudar. Estar essas coisas não é possível. É incrível, que em futebol em futebol existem essas coisas. E vocês entendem, que em Cazahstânia eles mais do que. Eu falo, que a gente quer dizer, que a gente quer dizer, que a gente pode me ajudar. Então, na sua pergunta, eu vou responder. Então, eu não tenho chance de trabalhar em Cazahstânia. Então, vamos pensar assim. Uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa. Mas o meu irmão vai decidir. Mas o meu irmão vai decidir. Posso, eu não quero falar sobre o gasto. Eu não quero falar sobre o gasto. Eu sou uma pessoa normal, que gosta de futebol. Realmente. Isso não é uma conversa. E isso, da minha parte, não é um ponto. Isso não tem a importância. É. 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 É... É. 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 Em micro-arrayão de Maikuduki, eu não posso dizer exatamente em qual ele, mas ele também viveu em micro-arrayões mais longe. Eu aprendi na Vostóquia 3, em 8 escola, eu terminava. Então, Maikuduki é o meu casa, eu já vivia por um tempo, depois eu já passei por estadião, naquele momento. Eu desejo nosso novo покolinho, jovens, para que eles realmente fossem такие cumprirs, com quem gostaria de jogar, com quem gostaria de tivéssemos, e com quem gostaria de jogar ainda em um campo. E o meu trabalho é muito estranho, eu acho. Um nosso colega, um jornalista em Kazajstância, ele escreveu sobre o futebol de janeiro em Kazajstânia. E você já sabe, que há um casalista em Kazajstância, um pouco de uma mentalidade, um pouco de outra mentalidade. E ele diz, que eles vivem com uma base, em uma sala, em uma sala, e eles se juntam entre elas, e depois, por um tempo, não gostarão de sair em casa, fazer a família. Como você se vê na isso? Não, olha, nós realmente vivemos em base, aqui, por exemplo, nós vivemos em casa, mas veja, o homem pode fazer a família, se casar, 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 se casar. Então, ele pode construir a família e paralém trabalhar o seu seu amor de trabalho. nós é um pouco diferente, você tem que escolher. Então, eu tive um período de vida, quando eu pensei que futebol é claro, mas gostava de família. Eu até como se terminava a carreira, eu saia. Só, como dizer, tudo mais gostava de dizer algo em futebol, que você tem algo que custa, que você tem mais, ou que você quer... Como muitos falam dizem que você não quer ir para a Europa, ou para outra coisa. Na verdade, para a meninais, é um pouco difícil. Você te diz em casa, quando filhos, quando filhos, quando filhos, quando filhos. E, de certa forma, você já é um esporte, você já tem seus princípios, você já quer queira, queira queira, queira queira, queira. E, ao mesmo tempo, você precisa construir uma família, isso é difícil. Se, por exemplo, você precisa ir embora, não, você pode ir embora, mas quando você se tiver um descanso. Claro que, de certa forma, tem um descanso de vida, queira queira. Depois de 9 meses, você precisa terminar a carreira, né? Não, não terminar, porque... Você tem um... 9 meses... Você tem um tipo de futebol? É uma vez assim... Você tem um tipo de futebol? Eu já me enriquei... Eu já me enriquei... Já eu já me enriquei, porque eu já tivemos uma filha, eu já me enriquei, com uma filha, com um adulto, que tem um jovem e jovem. Eu jogava na BIA, a gente também veio, vizela, 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 vizela. Agora a gente tem três vizinhos, dois vizinhos já vizinhos. É tudo possível, claro, mas você precisa de uma vez na 1,5 anos. A quando você tem a liga campeã e um campeão, um campeão, dois campeões, dois campeões, dois corredos. É difícil, mas você precisa de uma vez na sua vida, uma vez na 1,5 anos. Então, você precisa de uma vez na 1,5 anos, você precisa de 9 meses, mais até você se levantar, até você primeiro tempo com a criança. E também é bom, quando você está em casa e você tem amigos que podem ajudar, ou você pode ajudar, para que você tenha uma liga. Mas por isso, você precisa de uma vez na criança, você precisa de uma vez na criança, você precisa de uma vez na criança e você vai jogar. Então, isso tudo precisa de uma vez em uma vez, eu acho que todo o tempo, e claro, tudo vai, e família, e filha, e filha, tudo vai, mas eu já estou com a sua indescrição em esporto, Então, eu quero que você tenha gostado, que você tenha gostado, que você tenha gostado, e isso tudo vai, dê-me. Eu também esse вопрос para o pessoal. Ele disse que o pai chegou e me disse que precisava de jenecer. E ele já 24 anos. Ele disse que eu saí na treinamento, v 4 ou 5 horas, depois de dormir, depois de comer e tudo. E novamente, no dia, é o mesmo gráfico, é o mesmo gráfico. Ele disse que não tem tempo de conversar com as mulheres. Você, наверное, o mesmo? Claro, claro, é difícil. Hoje, essa é a minha segunda treinamento. Eu vstava 8, a 10 na treinamento. Eu treinava, eu volví, eu periculo. Eu passei uma hora, eu passei para a treinamento. A treinamento terminou, o tempo é 6.30. Eu agora escupo, o dia em 7, eu vou dormir, eu vou comer, 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 eu vou comer. Vrema é 9. Então, a tarde, eu vou comer, eu vou comer. Eu vou comer, Eu vou comer. Eu vou comer muito. Não é tão simples. Sem parece, você chega e pincel, o mato pincel, e tudo. E você realmente se sente muito físicamente. Não sempre a isso há tempo. É importante. Então, muito como os futbolistas, nós temos duas garotas, três garotas, e todos os futbolistas, porque todos eles estão em base, onde estamos nos concentrados, com os traves, tudo mais esmeralda. sportes men sportsmen e больше поймет потому что когда вот у меня был молодой человек из-за чего у нас они сложились отношения сначала это все круто что ты там спортсменка футболистка это классно а потом ты куда на тренировку с тренировки пришла там тебе нужно поспать устала а тут он там пойдем гулять игру как у гулять у меня там утром тренировка то есть графики не совпадают и выезда еще сборы в тур уехал на две недели там на сборы спортсмен спортсмена помет потому что ты едешь турцию не гулять а он дома сидит и думает в турцию две недели где-то на пляже сейчас она мохито пьет и общается с другими желание найти именно молодого человека футболиста желательно в цска да нет нету каких-то определенных целей вообще в жизни всегда все как-то так случайно да вы же понимаете про кого я понимаю нет нету каких-то целей таких у меня я думаю всему свое время у меня лично в жизни всегда так складывается там не нужно загадывать да всему свое время все идет поэтапно и и все складывается хорошо когда именно все вот спокойно вот так плавно происходит поэтому я думаю что все нормально будет ну как вообще вообще это мне даже ближе все равно я росла в казахстане и поэтому у меня очень много друзей казахов нет такого чтобы я делила я всегда из меня все заберу свою форму я всегда росла то есть очень много англоязычных у меня очень много казахов друзей русские как весь мир на появились друзья вот поэтому он для меня нет такого что я бы вышла там только за такую национальность или за такую нет национальности есть хороший человека есть не очень это маша спорта каллы дырhoo вот он даст мы скидкой достана нету находиться в локации остальные Obrigado.